Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, a saber aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera. E dentro da proposta do Senhor para galardoar aqueles que são fiéis, aqueles que são vencedores, Ele nos fala algo maravilhoso sobre a árvore da vida, comer da árvore da vida. Vamos estudar isto? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Tome sua Bíblia, lápis, papel, o Senhor vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos estudando nesta série sobre os vencedores, sobre aqueles que o Senhor disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, Deus nos estimula a vencermos. Vencer o que? Vencer tudo o que está à nossa frente. Vencer as lutas, as tempestades, as dificuldades, vencer os obstáculos, os desafios, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele nos dá graça e o seu Espírito Santo para nós também vencermos. E o que receberão os vencedores? Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 7. O Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É sempre um mistério para todos aonde está a árvore da vida. Quando o Senhor plantou um jardim aqui na Terra, o Jardim do Éden, e nele colocou Adão e Eva, colocou ali, dando para eles aquele jardim plantado por Deus. Não sei se você já foi a um parque bonito, como, por exemplo, em Otim, aqui em Belo Horizonte, junto a Belo Horizonte, em Brumadinho, um parque feito por, trabalhado ou desenhado por Burle Marx. Tão lindo, plantas exóticas, plantas tão bonitas. A gente olha o jardim, a gente se sente tão bem. Que paraíso, que paz, que coisa linda. As aves vêm, o vento que bate nas flores. Imagine um jardim que tem um pomar. Um jardim que tem uma floresta, que tem animais. animais que convivem com os homens, com as pessoas, de uma maneira pacífica. Ah, imagina! A gente paga tão caro para um safári na selva africana, para ver os animais, só que eles são selvagens, e você fica dentro de um jipe, olhando o rinoceronte, olhando o hipopótamo, olhando as girafas, olhando os leões, olhando os elefantes. Imagina você não ter medo desses animais e conviver pacificamente com eles. Imagina uma selva, uma floresta, um bosque, um pomar, um jardim. Que lugar maravilhoso! Os jardins, a natureza, nos fazem tanto bem que as casas mais bonitas são as que têm mais verde, são as que têm mais madeira, são as que têm mais transparência para a luz do sol e para se contemplar a luz e as estrelas. São as mais lindas, são aquelas que têm mais natureza. Deus fez isto para nós. E aqui, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, colocou ali duas árvores no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Da árvore da vida e de todas as árvores, o homem podia comer livremente. Imagina quantas frutas! Imagina cada dia o homem experimentando o sabor daqueles frutos o homem sentindo o perfume daquelas flores, o homem desfrutando daquele jardim, cuidando daquele jardim para Deus. Paraíso, paraíso, Adão e Eva. Mas, por causa do pecado, o homem foi expulso do paraíso. O homem foi tirado daquele lugar e Deus colocou um querubim com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. para que o homem não tomasse do seu fruto, vivendo eternamente no pecado. Seria uma desgraça muito grande para ele. Seria uma desgraça muito grande para quem convivesse com o homem no pecado. Então, a pergunta é, se o Éden, o Jardim do Éden, era aqui na Terra, cercado ali pelos rios Eufrates, Tigre, Pison e Gion, a Mesopotâmia, muito claramente ali na região do Iraque hoje, aonde estaria esse jardim? Aonde estaria a árvore da vida? Bom, são perguntas que nós não temos a resposta delas, mas aqui o Senhor nos diz algo. Ao vencedor, eu lhe darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta árvore não foi destruída, esta árvore não foi esquecida, esta árvore ainda está viçosa, frutífera no paraíso de Deus. Onde é este lugar? Nós sabemos, mas nós sabemos que o Senhor diz que se eu e você, se nós formos vencedores, se nós honrarmos o nome do nosso Deus, se nós suportarmos as aflições por amor a Ele, com graça, com paciência, com perseverança, em obediência, nós teremos esta bênção, alimentar da árvore da vida. Viver eternamente nessa condição de vitória e de alegria. Viver eternamente por causa do fruto da árvore e da vida. O que o Senhor está prometendo aqui é vida eterna. Vida eterna. Todos nós já experimentamos o prazer que há em você mesmo tirar o fruto e comer. Hum, como que os mineiros gostam de um pé de jabuticaba no tempo das jabuticabas bem graúdas, você mesmo vai lá no pé e você chupa e se delicia. Como é gostoso pegar uma pocã, uma laranja no pé, descascar e saborear. Como é gostoso tomar um cacho de uvas da videira e saborear. Como é gostoso chegar diante da árvore da vida e tomar do seu fruto. e alimentar desta árvore que é um tipo, é um símbolo do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus que deu a sua vida por nós, que nos alimenta. Ele mesmo disse quem de mim se alimenta por mim viverá. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Ele disse eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão é o alimento universal. Todos comem pão em todas as nações, em todas as culturas. Pode variar um pouquinho esse pão de trigo, de centeio, de cevada, de milho, mas é o pão misturado com a água, levado ao fogo. É o pão, é o alimento mundial, universal, é o alimento de todas as culturas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. porque os judeus disseram para Jesus olha, mostra-nos um sinal. Moisés mandou o maná, Moisés deu sinais, muitos sinais e deu o maná para o povo comer. Jesus disse aqui está quem é maior que Moisés. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Comer da árvore da vida é alimentar-se de Jesus. Olha o que está em Apocalipse 22, de 2 a 4. No meio de sua praça, falando sobre a Nova Jerusalém, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos. Olha, as árvores geralmente produzem um só tipo de fruto, árvore da vida 12. 12 fala de governo. 12, dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão contemplando a sua face e na sua fronte estará ao nome dele. Na praça estará a árvore da vida. Suas folhas para a cura e o seu fruto para a vida eterna. Jesus é essa árvore da vida preciosa. Nós veremos esta árvore. Os vencedores comerão do seu fruto. A vida que Deus nos promete dar é vida eterna. É a qualidade de vida de Deus. É nós tendo incorporado em nós no corpo esse corpo mortal que vai se revestir de imortalidade. Esse corpo débil frágil que adoece que morre vai se revestir de imortalidade. Seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Quando o Senhor ressuscitou naquele corpo glorioso nós seremos semelhantes a ele. Como diz João na sua primeira carta no capítulo 3 de 1 a 3. Quando ele se manifestar nós seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo tal qual ele é. Que esperança que delícia poder esperar com expectativa este dia glorioso. o dia em que poderemos contemplar o Senhor face a face ser transformado por ele a sua imagem a sua semelhança e poder desfrutar da árvore da vida. Você já tem certeza da sua salvação? Você está liberto do seu pecado e está esperando a vinda de Jesus com alegria? Não? Você quer isso agora? Feche seus olhos curva sua fronte se for possível se ajoelhe agora isto mesmo e ore comigo dizendo assim Senhor Jesus reconheço que eu sou um pecador reconheço que tenho vivido longe de teus caminhos e não tenho agradado teu coração eu te peço perdão perdoa-me Senhor lava-me completamente de toda iniquidade de todo pecado de toda injustiça dá-me um coração limpo reto em tua presença enche-me do teu espírito santo e dá-me alegria de viver para tua glória de ser um ministro da tua mensagem de ser uma bênção na minha geração dá-me alegria de ser um vencedor e poder Senhor comer da árvore da vida experimentar desta vida gloriosa que há em Cristo Jesus eu me entrego a ti para viver só para ti hoje e para sempre amém amém e amém graças a Deus tome posse desta vida eterna que há em Jesus e vamos aguardar vencer vencer e vencer e receber este galardão do Senhor até o nosso próximo programa se Deus nos permitir amém 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 amém